E agora a gente vai voltar lá pra Camboriú, lendo as mensagens de quem tá participando. O pessoal tá gostando, né, Helio Costa? A Narcisa tá dando banho, né? Tá dando show. Na opinião do nosso telespectador. Vamos ver o que eles estão mandando. Tá dando banho, vamos ver? Olá, SBT, Jenny, né? Jenny. Olá, SBT Meio Dia, estamos ligadinhos aqui. A Narcisa tá arrasando. E não podemos esquecer do hashtag Pula Fernando. Pula Fernando. Tem mais uma mensagem? Vamos ver. A Deise, a Narcisa é demais. Nós gostamos muito dela. Obrigado, Deise. A Tere, né? Isso. Tá muito bom o programa. Hashtag Pula Fernando. Vai ter que pular. Vai ter que pular, né? O povo tá cobrando. Tem mais, hein? Olá, Edna. O Fernando deveria aproveitar a presença da Narcisa e descer da tirolesa. Podia, né, Helio? Fazer as duas coisas e já aproveitar que tá lá? Vai ter que resolver. Vai ter que se jogar. Vai ter que enfrentar o desafio, né? Ele mesmo de altura vai ter que encarar. Vai ter que encarar. A gente vai chamar o Fernando. Mas ele que se habilitou? Ele se habilitou. Ele disse que se conseguisse mil pessoas pedindo hashtag Pula Fernando, ele pularia. Já passou de 2.500, né? Vamos chamar ele, então? Vamos chamar ele? Ô, Fernando. Te liga, né, Fernando? Ó, o Laércio tá ali. Olá, o Laércio. Tudo bem, Laércio? Ele tá gritando Pula Fernando. Eu sou bem parecido, dois. Vamos lá, tamo de volta aqui do SBT. Não vou pular é nada. Vai pular sim. Não vou pular é nada. Não vem que essa conversa é pra cima de mim, não. Pula da tirolesa. Tem que pular? Vai pular e eu conheço a tirolesa. É minha amiga antiga. Não, eu tiro a lesa. Não vem que essa conversa dá aí pra mim. Porque o Hélio Costa não pula. Não pula. O Hélio não pula. A Maristre não pula. Não pula. A Sibeli não pula. Aí eu tenho que pular. Tem que pular. A terra tem que pular. Vai pular. Vai pular. Vai pular. Gente, estamos agora aqui no nosso estúdio de vidro. Olha só, aqui em cima tem o outro andar. Vamos pra rua. Vamos pra rua. Vamos pra rua. Vamos mostrar, pessoal. Pega a minha boia. Pega a minha boia. Olha a boia. Por que essa boia, Narcisa? Ah, bom. A boia aqui. Vamos. Vamos, Narcisa. Vamos embora. Vamos embora. E outra coisa, eu quero levantar uma hashtag. Pula Fernando. Pula, Fernando. Pula, Fernando. Pula, Fernando. Pula de fora. Vem, Narcisa. Estamos no ar no SBT Meio Dia. Obrigado, minha gente. Pula, Narcisa. Olha o povo aqui em Balneário Camboriú. Pula, Narcisa. Pula, Narcisa. Eu pulo. É o Yud. Olha o povo. Eu não vou pular. Essa areia tá muito quente. Vamos comigo lá na praia que eu vou pular. Vem. Agora não dá. Vem, Narcisa. Traz a boia. Vamos lá, minha gente. Vamos pra beira da praia. Narcisa da Iliana veio conhecer Balneário Camboriú. Cadê o nosso cinegrafista, o Barata? Atenção, Barata. Segura aqui, gata. Alô, Barata. Tá aqui ele. Gente, nós vamos botar a Narcisa pra mergulhar agora com o bolo. Vem, Narcisa. Nossa, que delícia o mar aqui. A areia é maravilhosa. Você já tomou banho de mar, Narcisa? Não, nunca tomei. Eu sempre pulo no fundo lá. Só em Miami? Só em Miami. Vamos conversando com o povo nas barracas aqui. Vai largando a bola. Essa daqui é animada, essa barra. Eita! Essa daqui é animada. Essa é bosta das minhas amigas que moravam fora do Brasil. E olha lá, minha amiga, eu não te vi mais, linda! Essa minha amiga, ela é riquíssima. Ela é dona de uma empresa de jatinho. Vem aqui, gata. Ai, que bom que você tá aqui. Ai, que saudade de você. Ai, que máximo. Veio você e quem pra cá? Eu e Belo Horizonte inteiro. Eita, Belo Horizonte! Ai, que bom que você veio. Oi, estamos aqui. Água tá gelada. Tá deliciosa, super quente. Aproveitem, porque tá deliciosa. Você viu como ela é minha amiga? Ela fala igual eu. Vambora! Vem, Narcisa. Olha o povo que tá juntando aqui. Daqui a pouco eu quero saber se eles sabem cantar um pagodinho com a Narcisa. Vem no meio aqui, Narcisa, o pessoal... É, eu quero um pagode. Narcisa. Ai, eu amo esse negócio que eles tão comendo. É amendoim, ó. É, esses amendoim é terrível pra deixar a gente animado. Que que é isso aqui? Amendoim. Salsicha. Salsicha. Gosto de salsicha? Eu amo salsicha, linguiça e calabresa. Mas para de comer, Laércio, que o aperitivo... Tchau, meu amor. Olha quem tá ali, o Leôncio. O Leôncio. O Leôncio. Quem tá ali? O Leôncio. O Leôncio. É o Filipão! Filipão! É o Filipão! Ó, eu não falei com a minduinha. É terrível. Terrível. Olha quem tá aqui, ó. Filipão e Donald Trump. Louco, irmão. Narcisa ao vivo. Nossa, que delícia, Filipão. Filipão, eu vi o gol inteiro agora, hein? Vamos pra água. Vamos lá, dá que eu fiquei animada. As bolas não entraram ali. Vamos lá, Mércio. Segue aqui. Atenção, Santa Catarina. Atenção, Brasil. Esse chapéu aí, você compraria, não? De grife, não? Eu compraria, porque é todo de grife. Ele é maravilhoso. Isso aqui, quem vem pra cá, tem que vir. Você me dá esse de presente? Então não vamos pra hoje. Então o chapéu é ruim. Vamos comprar, porque eu te conheço. Olha aí. Aonde conhece? A Cisa, da Eliana. Não, eu sou a Maísa. É a Vera Verão. Ó, muito sucesso, que você venda muito. E se você não vender nesse mês, Manuel, que eu te conheço. Manoel, esse cara de pastel. E ó, que se você não vender, o Maguila tá atrás de você. Olha que bom. A Cisa e Maguila. Ai, eu tenho... Olha, é do Rio de Janeiro. É sim. De Minas. Adoro pão de queijo. Pão de queijo. Eu que te amo. Eu estudei com ele na escola. A mulher sou eu. Eu tô aqui. Vamos pra água. É meu salva-vida. Ele é meu salva-vida. Olha o tamanho da prancha. Vamos lá, minha gente. Vamos lá, Camuru. Vamos. Pézinho na água, hein? Pou pra água. Pézinho na água. Cuidado, atenção, segurança aqui. Não pode entrar muito. O barata fica. O barata fica. Isso. Não molha o equipamento aqui, senão nós vamos tudo demitir o descanso. Não pode molhar o aparelho. Fica aí. Mas tá muito sensual, ela. Tá muito sensual. Você sabe cantar um pagodinho, não? Eu sei. Então puxa pra gente um pagodinho. Eu prometo te dar, Cari. E o quê? Mas, Basuji, ser sozinho. Não, gente. Vamos cantar outra, então. Um, dois, três. E eu prometo te... Ah, é a mesma. Narcisa, olha que dia lindo em Balneário Camboriú, Narcisa. Eu sou amiga do dono da NASA. E quando eu vim pra cá, falaram que o tempo ia mudar. Aí eu falei, não vai mudar. Eu quero sol. Aí eles colocaram o sol. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu viajo o mundo. Mas não existe lugar mais lindo e com os prédios maiores do que aqui. É muito lindo. E é o nosso Brasil. Aê. Narcisa, então vamos conversar com o povo. Vamos conversar com água. Liga o teu Flamingo aqui. Vamos entrar na água. Isso. Ele vai ficar com o Flamingo da Narcisa. Opa. Vamos lá. Segura meu Flamingo. Essa moça aqui tá louca pra conversar contigo. Vem aqui. Entra aqui. Entra aqui. Não vai se molhar, hein? Oi. Como você tá? Bem. Você é de que lugar? De Santa Catarina mesmo. Tá aqui. E quanto tempo você levou pra chegar até aqui? Cinco minutos. Então pode voltar pra casa. Você é da... Aqui, um americano. What's your name? Timbó, Santa Catarina. Pé de Blumenau. Ah, e esse americano? Esse galo é pra cá? É esse mesmo! Vambora, vambora, gente. Vambora, né, gente? Oi, meu amor. Eu vou pedir rapidinho. Oi, faz a minha esposa. Aqui, gente. Depois faz a foto. Depois faz a foto. Me espera, faz o retrato. Vai fazer o retrato. Nós já vêm pra fazer a foto. Ai, que massa. Narcisa, eu quero te mostrar agora. Me mostra. O nosso estúdio de vidro do SCC. Aqui na frente da praia. O nosso cinegatista mostra, ó, de frente pra praia. Olha que lindo. Ai, que lindo. Ele é maravilhoso. Olha que lindo. Mostra lá, Barata, pra gente. Barata, mostra lá, Barata. Cadê o Barata? Mostrando aqui. Vai lá. Olha o Barata, tem corpo de coelho. Olha que lindo. E aí a gente faz as nossas transmissões daqui. Então tá todo mundo convidado. Que chique. Até o dia 18 de fevereiro. Tem o nosso verão SCC ao vivo aqui de Balneário Camboriú. Na segunda-feira eu volto pro estúdio. O Laércio continua em Balneário. Agora a gente quer agradecer a presença da Narcisa, que veio de São Paulo, pra tomar um banho de mar com a gente. Muito obrigada. Pra botar o pé na areia. Obrigado, Narcisa. Muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado a todos vocês aí do estúdio e todos vocês que estão aqui comigo, porque é o nosso Brasil. A gente tá de férias no programa. Eu tô muito feliz pelo convite de ter vindo aqui e tá começando com energia e pé direito junto com vocês. Pula, Fernanda! Pula, 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 pula! Obrigado, Narcisa. Manda um beijão pra Eliana. Vou mandar pra ela. Parabéns pela audiência de todos os domingos. Obrigado. Muito obrigado. A gente tá sempre junto aqui. E fica o convite pra você ir lá. Me chame, me chame. Manda um beijo pro Silvio também. Um beijo, Silvio. Tá bom. Tchau, gente. Obrigado pela companhia. Vai, Narcisa! Vai, Narcisa! Vai, Narcisa! Vai, Narcisa! Olha a Narcisa entrando. Tchau, Santa Catarina. Vai lá no Instagram. Segue a gente. Tem os bastidores no Instagram. Tchau, tchau. Até segunda-feira. Bom fim de semana. Vai, Narcisa! Tchau, tchau.